Com certeza, essa pós vai agregar muito para as pessoas que querem atuar na área do extrajudicial. Tanto fazendo o concurso para ser um titular de cartório, um tabelião, um registrador, mas também é muito interessante em relação à advocacia extrajudicial, que ela está numa crescente importante, a área extrajudicial em si, e com isso a pessoa vai saber os instrumentos que tem à disposição. O profissional jurídico vai entender que tem muitas coisas que o cartório pode auxiliá-lo durante a vida dele profissional. A pessoa que vai fazer a pós vai entender como é a área mesmo, como o profissional atua, o dia a dia de um tabelião. Então eu quero falar sobre isso, o que a gente tem, o que acontece, quais são as nossas atribuições, falar das dificuldades da área. Então será isso, uma aula voltada para a prática na atuação, tanto de um tabelião como de um advogado também.